Fala aí galera, beleza? Trazendo mais um vídeo insano aqui pro canal Eu vou mostrar um PT aqui ó, o PT mais top do Clash of Clans de CV10 Com uma estratégia maluca E foi o PT mais top que eu já consegui desde quando eu jogo Clash of Clans Um recorde aí ó, 22 bruxas e 12 feitiços de esqueleto Muito insano, e dessa vez cara, foi em guerra Não foi em farm não, foi em guerra e passei o carro Um ataque aí ó, muito show cara, muito apelão E se você puder deixar aquele likezão maroto aí ó Agradeço de coração, vai ajudar demais o canal Então vamos lá, eu vou mostrar aí como que eu executei Como que é executado, a ideia do ataque é muito insana cara Pode utilizar e é forte, pode utilizar aí ó Que você vai deixar a galera do Clã aí na loucura Olha essa variação que eu utilizei na guerra 22 bruxas e 12 feitiços de esqueleto Muito insano, tem vídeo meu aí com eu atacando no farm Com essa estratégia aqui, só que eu utilizava 11 feitiços de esqueleto e 20 bruxas E no carro eu pegava lançador, só que dessa vez eu peguei 2 bruxas no carro Então foi 22 bruxas e 12 feitiços de esqueleto Eu falei que esse ataque é forte e dá pra usar em guerra Pode utilizar cara, é muito forte Principalmente eu não testei ali quando a TI é múltiplo Porque a TI né, pega 5 alvos Aí eu acho que não dá muito certo Mas igual aqui é TI alvo único ó Joga um feitiço de esqueleto aqui em cima Aí as TI fica bugada, distraída com os esqueletinhos E as bruxinhas passam o carro Velho, o PT mais insano que eu já PTzei Desde quando eu jogo Clash of Clans Record aí ó, recorde de CV10 Insano demais A ideia do ataque é bem simples ó Vai soltando um Eu joguei um feitiço de esqueleto aqui ó Outro aqui e outro aqui ó Pra essas defesas, elas ficam distraídas com os esqueletos Aí eu soltei 3 bruxinhas aqui ó E 3 nessa lateral E entrei com o resto do bonde aqui ó O resto das bruxas, o carro E o rei e a rainha E vai soltando os esqueletos assim ó Pra distrair as defesas Soltei outro aqui, outro aqui ó Aí eu fiquei soltando aqui os esqueletinhos ó Feitiço de esqueleto pra distrair as TI Ó, o carro vem aqui ó O bonde cai aqui pra dentro Pega o castelo e passa o carro Muito, muito insano E o feitiço que eu peguei aqui do castelo Nem full era Era nível 5 Essa variação aqui ó É muito maluca, muito insano As bruxas tá solta Já deixa o likezão aí pra fortalecer Então bora ver aqui ó Como que foi a execução É bem simples Não tem segredo não E se você for novo no canal Eu te convido a se inscrever E ativar as notificações Sempre eu tô trazendo estratégia desse estilo aqui ó E outros ataques mais fáceis aí ó Pra você imitar Ó, tá vendo? Solta o 3 Feitiço de esqueleto Ó, as defesas ficam bugadas ó Rainha bugada ó Ó, as defesas ficam distraídas E eu entro com o bonde ó Ó, mete o bonde pra cair pra dentro da vila Ó, vou soltando aqui ó Ó, a rainha defesa ó Porque se não distrair Aí o carro já entra tomando dano As bruxinhas já entram tomando dano Aí dá merda O objetivo do feitiço Dos esqueletos É pra distrair ó Joguei dois aqui ó Outro aqui ó Na TI Ó, até o DG Leto do castelo Ficou bugadão Querendo matar os esqueletinhos Ó, e as bruxinhas E os heróis entram sem tomar dano Ó Aí eu joguei outra aqui nessa besta e no rei As bruxinhas que tem um alcance De pegar a TI ó Ó E vai passar o carro Cara, esse ataque foi muito louco Olha, ni guerra cara Dá certo Ni guerra Porque no outro ataque que eu postei aí ó Tentei vídeo meu aí no No farm Num CV10 ia bastante forte Aí eu falei assim Não, eu vou utilizar na guerra cara Vai dar certo Porque no farm Se no farm deu bom Na guerra com certeza vai Vai dar bom também E olha aí Passou o carro geral Olha o tanto de bruxa viva Ó, a rainha aqui ó Aqui foi só que a rainha pegou o morteiro E saiu do alcance da torrequeira E ela vai conseguir pegar esse canhão Ainda vai pegar até essa outra torrequeira Ainda bem que ela veio direto no canhão Porque ela é meia burra E as vezes ela fica batendo em depós E deixa a defesa Olha o tanto de bruxa Olha o tanto de caveirinha Cara, é muito esqueleto Olha aí Ó Agora vai dar um dano aqui e vai morrer Mas Tinha um monte de bruxa viva Ó E só tinha essa torre do mago E PTZO Record 22 bruxas E 12 feitiços de esqueleto O PT mais insano De CV10 do Clash of Clans Olha aí Show demais, cara Muito louco Olha aí Eu peguei duas bruxas full Uma valquíria no carro E um feitiço de esqueleto Muito forte, cara Muito forte Se tiver TI alvo único Pode utilizar Que você vai Vai imitar E a galera do clã E vai ficar louca Velho, na moral Esse PT aqui Foi o PT mais insano Que eu já consegui PTzar no Clash of Clans Muito louco E é forte, cara Pode dar umas treinadas aí Pede desafio no seu clã Se você curtir o ataque Essa estratégia maluca aí E faz uns testes aí Pra você ver Principalmente se a TI for alvo único Que é melhor ainda Se você conseguir Executar aí de boa no desafio Cara, pode utilizar na guerra Que você vai imitar Não esquece de deixar Seu likezão aí Seu like ajuda demais O crescimento do canal Inscreva-se no canal Se você não for inscrito Ativa as notificações aí Pra você não perder os próximos vídeos Compartilhe com seus colegas E falou Tamo junto É nóis Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto